Esta pergunta curta é uma das questões mais profundas já feitas, e nenhum ser humano jamais seria capaz de respondê-la suficientemente. No entanto, uma coisa é certa, Deus não nos ama porque somos amáveis ou porque merecemos o seu amor. Na verdade, o oposto é verdadeiro. O estado da humanidade desde a queda é um de rebelião e desobediência. Jeremias 17, versículo 9, descreve a condição interior do homem. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O nosso ser mais íntimo é tão corrompido pelo pecado que ainda não percebemos a extensão em que o pecado nos manchou. Em nosso estado natural, não buscamos a Deus, não desejamos a Deus e nem o amamos. Romanos capítulo 3, versículo 10 ao 12, apresenta claramente o estado natural da pessoa não regenerada. Não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Como então é possível que um Deus santo, justo e perfeito ame essas criaturas? Para entender isso, devemos entender algo sobre a natureza e o caráter de Deus. Primeiro, João 4, versículo 8 e 16, nos dizem que Deus é amor. Nunca foi uma declaração mais importante do que essa feita. Deus é amor. Esta é uma declaração profunda. Deus não apenas ama, Ele é amor. A sua natureza e essência são o amor. O amor permeia o seu próprio ser e infunde todos os seus outros atributos, até mesmo a sua ira e fúria. Porque a própria natureza de Deus é amor. Ele tem de demonstrar amor, assim como deve demonstrar todos os seus atributos, pois isso glorifica. Glorificar a Deus é o maior, o melhor e o mais nobre de todos os atos. Por isso, naturalmente, glorificar a si mesmo é o que Ele deve fazer, porque Ele é o maior e o melhor e merece toda a glória. Uma vez que a natureza essencial de Deus é amar, Ele demonstra o seu amor quando escolhe esbanjá-lo em pessoas que não merecem e estão em rebelião contra Ele. O amor de Deus não é um sentimento vicioso, sentimental ou romântico. Pelo contrário, é o amor ágape, o amor de alto sacrifício. Ele demonstra esse amor sacrificial ao enviar o seu filho na cruz para pagar a pena pelos nossos pecados. 1 João, capítulo 4, versículo 10. Por nos atrair a si mesmo, João 6, versículo 44. Por nos perdoar de nossa rebelião contra Ele e ao enviar o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós, permitindo-nos assim amar como Ele ama. Ele fez isso apesar do fato de que nós não merecemos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. O amor de Deus é pessoal. Ele conhece a cada um de nós individualmente e nos ama pessoalmente. O seu é um poderoso amor que não tem começo nem fim. É esta experiência do amor de Deus que distingue o cristianismo de todas as outras religiões. Por que Deus nos ama? É por causa de quem Ele é. Deus é amor. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei nesse vídeo. Compartilhe-o nas redes sociais de sua preferência. E se você tem uma opinião a deixar sobre esse conteúdo, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo.